Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com um tema importantíssimo que pode ser debatido dentro do Sétimo Psicanalítico, que é a comunicação com seu parceiro. O diálogo é um princípio básico em um relacionamento, tendo em vista que para se ajustar a uma pessoa diferente de você, é preciso se permitir conhecer e compreender o outro. Na comunicação, há uma troca de exposição oral, na qual as mensagens são transmitidas e captadas. Dessa forma, em uma relação interpessoal, a pessoa precisa manifestar suas emoções e ter a sensibilidade de receber a manifestação das emoções do outro. Assim, um relacionamento saudável será composto de conversas sinceras e legítimas, com a intenção de revelar ao outro seus temores, seus desejos, suas alegrias, suas tristezas, esperanças. E aí, você já conversou com o seu amor hoje?